Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar início a mais uma aula de Ensino das Artes com a professora Priscila Nunes. Pega um livro de vocês, tá? É Arte Moderna, Arte Moderna, creio que todo mundo já está com o livro na mão, então vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, tá bom? É a Arte Moderna, que é a Semana 22, tá bom? Aqui como vocês podem ver, né? A Semana da Arte Moderna, Semana 22, como era mais conhecida no momento. No Brasil, aconteceu a Semana da Arte Moderna, em São Paulo, e também conhecida como a Semana do 22, que aconteceu em fevereiro de 1922, envolvida com vários artistas plásticos e escritores, músicos, onde eles queriam passar uma nova visão da arte, a partir dessa estética inovadora, inspiradas de vanguardas da Europa. O povo não havia gostado nesse novo momento da arte, mas com o decorrer da semana, tudo foi se modificando, os pensamentos também foram passando. Mas com o passar do tempo, o modernismo foram cativando o espaço na verdadeira obra-prima, né? Sendo assim, uma nova geração surgia, né? Como vocês podem ver aqui, foram representadas novas correntes artísticas que suponham um novo estilo, né? Os artistas buscavam temas nacionalistas e procuravam também uma identidade própria para a arte brasileira, não é isso? A arte moderna foi realizada dia 11 de fevereiro de 1922, prestem bem atenção aí nesse detalhe, hein? No Teatro Municipal em São Paulo, tá bom? Vamos dar continuidade também, ver os nossos, os principais objetivos, quais eram? Corromper com o padrão clássicos, né? Aquele padrão clássico da arte contemporânea. É representar correntes artísticas, que são aqueles movimentos que nós já estudamos, né? O movimento do futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo e cubismo, tá bom? Lembre-se disso. E também cria uma nova arte puramente brasileira, que era o que eu havia falado anteriormente, que eles queriam uma identidade própria brasileira, uma arte que fosse identificar realmente o brasileiro, né? A forma brasileira de lidar com a arte, de fazer a arte. E mais à frente nós temos os nossos artistas, né? Os nossos artistas idealizadores. Foram eles que, no momento de uma reunião, eles compartilharam o que eles aprenderam e o que eles poderiam colocar em prática. Nós temos aqui a Anitta Mafalde, como vocês podem ver aqui, vou só demarcar para vocês estarem observando. Aqui, ó, Anitta Malfatti, que é essa daqui, tá? Aqui, ó, Anitta Malfatti. Nós temos também o Di Cavalcante, grande pintor. Aqui nós temos Lázaro Sargal, que, ó, também é um grande pintor, tá? Aqui é a do cubismo, tá? Vamos passar mais à frente. Nós temos, continuando, né, os artistas idealizadores. Tarsila do Amaral, que ela entrou depois, porque até o momento que estava acontecendo a Semana da Arte Moderna, ela não estava no Brasil, ela estava fora. E aqui ela veio também com o Surrealismo, tá? Aqui, Manuel Bandeira. Vocês podem observar aqui, Manuel Bandeira. Ele é um grande escritor. Aqui nós temos o Oswaldo de Andrade, tá? Pintor também. Dando continuidade, nós temos Ismael Nery, aqui, tá bom? Aqui nós temos Mário de Andrade. Vocês podem estar observando aqui. Mário de Andrade, que é um grande escritor, que compôs vários livros, né? Para que a sociedade possa estar observando de um outro olhar o que era a poesia. Aqui nós temos o Heitor Villar Lobos, tá? Que é um grande compositor, um grande artista musical, tá bom? E aqui, dando continuidade no livro de vocês, na página 26, aqui nós vamos ter momentos de extensa crítica popular, que isso aconteceu no período da Semana da Arte Moderna, tá? Segundo ponto. Demonstração de um amadurecimento maior em um dos movimentos que caracterizava a arte brasileira. Terceiro ponto. Encontros com a psicologia e com a emoção humana, que era através dessa arte, eles poderiam estar observando não só o comportamento do autor, como também a emoção humana. A emoção do autor e a emoção de quem estava prestigiando esse momento da arte. Somente após muitos anos, o movimento recebeu o seu verdadeiro valor pela sociedade. Certo? Aqui, podemos dizer que o modernismo no Brasil foi marcado por três fases. Acabei de falar essas três fases, né? Que foi o momento de extensa crítica, de extrema crítica, né? Do povo, que é a população. Segundo, a demonstração de um amadurecimento no maior número de movimentos. Terceiro, o encontro com a psicologia e com a emoção humana, né? Que é o momento de liberdade artístico, que sem a obrigação de que precisava seguir padrões da arte, certo? Virando aqui para a página 27, nós vamos estar comentando vários artistas, né? Que fez parte desse movimento que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Aqui, Anitta Malfatti, Dica Balcante, Lázaro Sargal, Tássila do Amaral, Manuel Bandeira, Osvaldo de Andrade, Ismael Nery, Mário de Andrade, Heitor Vilas Lobos, tá? E aqui também na página 28 e 29, nós temos algumas atividades, tá? Para que vocês possam estar realizando em casa o momento ali de fixação realmente de tudo que nós já aprendemos. Se você prestar bem atenção no que eu falei, vocês têm como responder as perguntas na página 27. Aqui, eu estou... Aqui, cada pergunta fala sobre o movimento de cada artista. Se você dá um play e observar todos esses movimentos, aí você vai estar reconhecendo, vai estar identificando cada um deles, tá bom? Então, aqui nós vamos ficar, né? Com essas atividades na página 29. Eu espero que todos tenham compreendido, tá bom? E lavem suas mãos, façam uso da máscara, não pode sair de casa, para que rapidinho nós possamos estar de volta na escola e acolher todos vocês na nossa sala de aula, tá bom? Que a saudade é imensa. Quando se refere a vocês, realmente nós estamos com saudade, tá bom? Então, tenha uma boa semana, faça uma boa semana de estudo, qualquer pergunta pode estar mencionado pelo WhatsApp da escola, que nós estamos aqui para estar respondendo, tá bom? Então, uma boa semana para todos vocês. Tchau!